O PONDE JÁ DEU O PAU O PONDE JÁ DEU O PAU Mas o caderno que mandou a viva Mas o caderno que mandou a viva É o bonchon, é o bonchon, é o bonchon É o bonchon, é o bonchon, é o bonchon É o bonchon, bonchon, dos cursos sem freio Tô sem freio, tô sem freio Abrei e um golzinho, o PONDE corta no meio O PONDE JÁ DEU O PONDE JÁ DEU O PONDE JÁ DEU O PAU Os cursos sem freio, já tá sem freio Tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio, já tá sem freio O nosso PONDE JÁ DEU O PONDE JÁ DEU O PONDE JÁ DEU É o bonchon, é o bonchon, é o bonchon, é o bonchon Mas o caderno que mandou a viva O nosso PONDE JÁ DEU O PAU É o BONDE JÁ DEU O PONDE JÁ DEU O PONDE JÁ DEU O PAU O PONDE JÁ DEU O PAU Madrugadão que mandou avisar Madrugadão que mandou avisar É o boi, bonde, é o boi, bonde, é o boi É o boi, bonde, 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 bonde Dos cursos sem freio Tô sem freio Tchau.